Fala aí, rapaziada, tudo certo com vocês? É o Robin, estamos de volta aqui, filho do The Last Guardian E a gente não tem caminho pra ir pra lá, mas depende do trico E pra cá tem as estátuas do capeta E eu vou ter que ir, vambora A não ser que eu morra, né, cara Que eu me mate É Vamos lá que ver o que vai rolar, né Caraca Ah Parou Não Paga, deu Nossa, o trico é bravo Eu tô chamando ele, cara Boa, trico O trico é foda, velho Caraca, trico, você é foda, velho Esse bicho é muito foda, velho E o cara falou, eu sabia o que fazer, eu queria deixar ele pra trás E o trico foi lá e salvou a gente O trico foi lá e eu ia pra frente E o trico foi lá e eu ia pra frente E o trico foi lá e eu ia pra frente Eu quero ir pra lá e eu ia pra lá e eu ia pra lá e não vai, beleza E deixa eu ver, pra cá não Ali, ó Deixa eu tentar um negócio Ele foi pra lá e eu ia pra lá e não vai E ele foi pra um lugar totalmente inesperado que eu nem mandei ele ir E aí Tá bem, né Eu vou mandar ele para o lugar errado Pode ir Tem que pular aí Tá fechado, pera aí Deixa eu descer Pera aí Deixa eu jogar, Trico, calma aí Aqui tem barril, hein? Deixa eu ver se tem como eu subir ali Não tem Trico, então é por baixo, pera aí Vem Isso aqui tem uma cara de que vai dar... Tem cara de que vai dar merda ou não? Vou chamar o Trico, mas vai dar merda Deixa eu chamar ele aqui Vem aqui Vem aqui Isso, vem Vamos subir em cima de você Ali Eu não estou vendo eu Trico, eu não estou vendo eu Trico, eu não estou vendo eu Eu não estou vendo Isso, vai lá que tem uns bichos diabos ruins ali Vamos Acho que eu tenho que ir primeiro, pera aí Vou chamar a atenção dos caras e ele vem Tem que ir embora Desde em cima de você Eu não estou vendo eu Não estou vendo eu Não estou vendo eu Boa, Trico Obrigado Corre Era Ai Não Plaga Plaga Vai, Corre Vai, Corre Vai O cara não liga o escudo Não Levanta, Moleque Aê Boa O Trico quebrou o bagulho Boa, Boa, Boa Boa, Boa Boa, Trico Nossa, Veio Sobe, Sobe, Sobe Eu não tô vendo Eu não tô vendo Nada Cadê o Terminou? Com Vai, Trico Vai, Trico Vai, Trico Você não vai te manter a lança Boa Calma aí, calma, 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 deixa eu ir pra frente, vai pra frente moleque! Beleza, foi! Quero saber onde a gente tem que ir agora! Onde tem borboleta azul tem? Barrio! O que tá fazendo aí? Mexe, mexe, mexe isso aí! Como é que eu falo pra ele mexer nisso aí? Ae garoto! Beleza! Aqui não tem nada! Não tem nada! Nada! Ó! Pera aí! Calma aí, Trico! Não mete esse bagulho não! Pera aí! Deixa eu analisar aqui o ambiente! Mano, tem barril aqui em algum lugar! Deixa eu puxar esse bagulho pra qualquer lugar! Fica ali ó! Não, é pra empurrar! Não! É pra empurrar! Eu acho que não era bem isso aqui pra fazer não, mas tudo bem! Vou dar uma volta aqui pra ver o que a gente acha aqui! Deixa eu dar uma volta aqui! Deixa eu dar uma volta aqui! Ah, aqui é o barril! Não, moleque! Já apertei o bola, fio! Bola! Isso, garoto! Deixa eu ver se dá pra jogar pra ele daqui! Caraca, velho! Cê é o mal de mira hein, moleque! Puta que pariu, velho! Ó! Não! Come, Trico! Boa! Desce! 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 Bom! Eu não entendi o que é pra fazer! Eu tenho esse carrinho aqui! Pra que que eu precisaria desse carrinho? Desce! 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 A não ser que tivesse alguma coisa pra subir aqui! Desce! 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 entender isso aqui e tem essa toda essa estrutura e na verdade a gente teria que ir lá para cima só que lá para cima não dá certo Ah não peraí 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 já entendi peraí eu acho que deve ter liberado lá em cima vamos ver peraí aqui tinha um bagulho lá em cima lembra que tava fechado e eu não sei se de repente aquele que tava fechado dependia dos que estavam fechado aqui em cima era o mesmo bagulho de comando vamos ver vamos lá levar aqui para trás é isso é para você virar meu filho e pular não não meu deus do céu é muito burro velho Trico pelo amor de deus vamos para trás seu filho de uma puta e não vai Trico eu só quero que você pule só isso velho é e aí e aí E aí E aí E aí E aí não é é pular para tudo lado de abo Ele pula para o mesmo lado, é um imbecil mesmo, viu? Porra, Trico, é para lá, diabo ruim Não sei mais o que fazer, gente É muito ruim, o Trico não obedece os comandos direitos que a gente dá E onde eu estou, veado? Ele vai pular para o mesmo lado que ele está Eu não sei o que fazer Ô, Trico Vira, por favor Vira, Trico Eu não apertei para ele pular, ele vai pular Fica olhando Ô, meu Deus do céu Eu não sei, mas o que eu faço Que esse diabo ruim Me obedece Trico Pelo amor de Deus Me ajuda O foda desse jogo, que eu fico 5 minutos só tentando dar comando para o Trico Ai, meu Deus do céu Eu não sei mais o que eu faço Pula, gente Pula, pula do Trico Pula desse que ele é da puta Porra, puta que eu pariu, velho Ô, seu idiota Você é burro, Trico Tá na cara, ele que você tem que subir, velho Eu não sei mais o que fazer Ele me obedece, gente Deixa eu fazer um carinho, né Eu não sei mais o que fazer Gente, ele não quer ir, meu Gente, ele não quer ir, meu Eu tô apertando que nem um condenado aqui, essa porra desse botão, velho Por favor, Trico Não, não pula no mesmo lugar, seu imbecil Ai, gente Eu não sei o que fazer Eu juro por Deus Eu não sei, cara O bicho não obedece o meu comando Esse caralho, esse bicho Eu vou apertar até você aí, seu idiota Ele não vai lá Ele não vai lá Ele não vai lá Faz o seguinte, eu vou tentar ir Eu ir Vamos ver se ele vai Não, mas tá fechado lá ainda Tá fechado lá ainda É isso que eu falo Tá fechado lá ainda E agora? Tá fechado lá Acabei de ver Seja por isso que ele não esteja indo O que eu tenho que fazer Tem uma coisa com esse bendito E esse trenó aqui Eu não sei o que fazer Vem aqui, Trico Eu não sei o que a gente tem que fazer Eu tô perdido Eu tenho esse trenó Será que eu tenho que... Peraí Eu vou tentar eu fazer alguma coisa Com aquela roda Deixa eu ver Acho que ele tem que pisar ali em cima Pra eu sair voando Morra o menino Enquanto pressiona o R1 Eu tô apertando Eu acho que ele tem que pisar em cima Pra eu sair voando Eu não sei Eu tô esperando Trico Me ajuda Meu filho Eu não sei o que fazer aqui Que merda Eu vou tentar ir mais pra frente Peraí Não Eu vou tentar ir mais pra frente Eu vou tentar ir mais pra frente Venga O que eu faço Eu tô Como eu disse Eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa para ele me jogar para cima Eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa Eu só tive essa ideia, se ele pisar em cima eu sair voando Eu só tive essa ideia de fazer ele me jogar lá para cima Eu sei que eu tenho que fazer Boa puta, finalmente Caraca, eu nem acredito Vou abrir tudo Vai ter florzinha aqui Parece que vai ter soldado também Um soldadinho Corzinha no barril Vai ter algum barril por aqui Nunca tenho esses bichinhos à toa Essas borboletinhas Será que tem aqui? Isso Trico, beleza A gente tem dois caminhos, tem para lá e tem para cá Aqui está fechado, não adianta Consegui ali? Pera aí, deixa eu ver se eu consigo empurrar essa porra aqui Como é que eu pego essa porra aqui? Como é que eu pego essa porra aqui? É, eu não sei Vai que tem alguma coisa aqui? Vem Tem um barril ali que eu estou vendo Agora, como é que eu pego? Não faço ideia É, esse Trico eu não sei É, esse Trico eu não sei como é que pega ali não Vem 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 Olha onde que veio Nem sei mais onde que veio Vem Vem Até queria te dar mais comida, mas não tem como não Vem Vamos lá Trico Vem Vem Se bem que é o seguinte né Tem umas cabeças de bicho aí em cima E se eu jogar aquela cabeça de bicho dentro do Naquele guardião que está sem cabeça? Vocês acham que daria certo? Eu acho que daria certo, mas tudo bem Bom, vambora Eu acho que a gente poderia ir, Trico Ah, tem ali Deixa eu subir nele Tentar subir Porque é difícil né Quando ele não vai é porque provavelmente não pode Vem E aí E aí E aí E aí Ó, roubou o bote hein Foi E aí Aquela vez ele só não foi porque ele não podia mesmo né E aí E aí Chegamos em uma região com água, e tem barril aqui também Deixa eu ver se tem algum lugar para a gente subir aqui Não, só descer Beleza Bom rapaziada, é tudo o seguinte, vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo, beleza? Então rapaziada, valeu Um beijo Eu fui E tchau Ó, pegou o bagulho para ele comer aqui Cadê esse bagulho para ele comer? Aí a gente encerra o vídeo Come aí Boa Valeu gente